E aí galera, beleza? Quero trazer uma proposta de reflexão pra vocês Que foi me apresentada por um canal chamado Casa do Saber É bem interessante, recomendo que vocês pesquisem aí Eu vou deixar linkado aqui na descrição Lá, um das pessoas que falam lá Eu esqueci, eu não sei o nome dele Ele tava falando que, da sensação Do ser humano Essa sensação de mortalidade que ele tem Que ele não para pra pensar na morte Já não sei quando ela tá chegando Quando ele fica mais velho ou não Uma das provas disso Que ele apresenta, que ele argumenta É que quando você faz aniversário A pessoa te fala Mais um ano de vida Quando na verdade ele diz que É menos um ano de vida E se você parar pra pensar Isso é um fato Você tem menos um ano de vida Você tem um prazo de validade Todo ser humano tem um prazo de validade Querendo ou não E passando nesse ponto que ele trouxe Isso me fez refletir uma coisa Nem todo ser humano tem um prazo de De validade Tão longo quanto o outro Então, essa frase Mais um ano de vida Se torna relativa Vou explicar o porquê Pra uma pessoa normal Como eu posso explicar Uma pessoa comum Que não esteja envolvido em nada perigoso Ou nada criminoso Por exemplo No caso Os policiais E os bandidos Você Completar anos Seria sim Menos um ano de vida Mas para essas pessoas Um ano Seria mais um ano de vida Porque Como eu já disse Eles estão numa profissão perigosa E nem sempre a pessoa escolhe Estar nessa vida perigosa Como é o caso De muitos criminosos A gente tem que tomar cuidado com isso Porque Eu até pretendo falar No próximo vídeo Que eu vou abordar um pouco mais Que é a desumanização Tem que tomar cuidado com isso Beleza? É só uma proposta de reflexão aí Pra vocês, tá? Mais um ano de vida Ou menos um ano de vida Deixa aí nos comentários E é nóis Até a próxima Fui